Ficar com a minha família, com a minha esposa, com as nossas filhas, poder me dar um pouco mais dentro de casa. Elas estavam até estranhando depois que voltaram a jogar. Vai ser bem diferente. Mas, por outro lado, também eu deixei de fazer algo que eu mais gosto de fazer, que é jogar futebol. Eu vi meus companheiros jogarem pela televisão e isso realmente doía bastante. E foram duas etapas totalmente diferentes. Até porque, quando eu machuquei, eu sabia que tinha um prazo de três meses ali na época. Então, a expectativa era curta, era rápida. Então, não durei tempo de poder sentir saudade, vamos dizer assim, que é uma lesão normal. E aí, se preparou para praticamente três meses. Eu acho que no momento em que eu fiquei sabendo que eu ia ter que fazer uma outra cirurgia, aí que realmente bateu um pouco da tristeza, da angústia. Por saber que eu teria que passar praticamente tudo de novo, né? A cirurgia, a recuperação, que é muito difícil. Eu sabia que eu tinha o apoio da minha família, da minha esposa, principalmente. Mas foi uma situação muito difícil. E hoje, graças a Deus, estamos aí na reta final. Ter ele em casa é muito bom. Desde que nós nos casamos, nós fomos para a Turquia, eu não tinha... Eu sempre tive muito pouco. Tinha mês, principalmente na época de sedução, que ele ficava em casa uma vez por mês. Então, isso, para uma família, é difícil. Para uma esposa, isso é difícil. Então, assim, todos os dias com ele em casa, eu falo, Ah, amor, vai ser tão difícil. Vai ser bom. Maravilhoso que você vai voltar, mas vai ser difícil. Porque eu desacostumei, eu acho. Agora, assim, houve momentos mais difíceis, sim. Principalmente logo após a cirurgia, né? Ele sentia dor e eu não tinha o que fazer. Eu não sei cuidar o que me ensinaram, o que falaram no hospital. Mas eu acho, assim, aqueles momentos que bate aquela chateação. Porque vai começar tudo de novo. Toda a recuperação, todo o tratamento. Esses dias são mais difíceis mesmo. Mas foram poucos, graças a Deus. Eu acho que tivemos... Temos mais dias bons do que os dias difíceis. A expectativa de poder voltar bem no Botafogo para poder ter uma barra na seleção brasileira. Eu acho que... É claro que fiquei muito tempo parado, né? Só que eu me cobro muito. Me cobro muito porque as crianças são muito intensas nos treinamentos. Me cobro muito nos jogos. Então, eu creio que... É... Eu só vou voltar realmente a jogar quando eu estiver realmente sentindo, falando... Olha... Já estou dando conta do recado. Eu não quero entrar só para poder fazer... Ser mais um ou marketing, não. Quero entrar. Eu quero voltar para ajudar e fazer a diferença e... Se Deus quiser, eu vou voltar para a seleção brasileira. Então... Eu nunca fui de pensar assim... Ah, eu quero jogar tantos jogos... Tudo e tal... Mas quando eu vi que estava perto dos 500 jogos... Aí eu... Eu criei no meu coração de poder... De poder completar esses 500 jogos. Não para passar fulano, cinco anos... Porque eu nem sabia realmente a lista, né? Acho que... Independente de quem eu passar ou não... Sempre vai ter a história deles aqui. E isso ninguém vai apagar. É... Mas é uma... Um objetivo meu... Pessoal. Uma meta minha pessoal. É... Todo dia que um jogador faz 500 jogos pelo clube. E... A minha ideia é aposentar aqui no Botafogo. Independente... É... Se eu vou jogar aqui mais... Dois, três, um ano... No LF... Então é o Botafogo. Eu tenho... O meu contrato acaba nesse ano com o Botafogo. É... Agora a gente não conversou. É de renovação. Quero voltar. Voltar bem. Para poder sentar com o presidente. É... Eu vou ser sincero. Eu cheguei numa... Uma etapa na minha vida de que... É... O que me motiva hoje... A jogar futebol... É... Planejamento e título. É... Eu acho que... Hoje me motiva isso. É... Se eu ver realmente isso... E o Botafogo realmente estiver interessado... É... Que eu faça parte desse planejamento de... Um planejamento pensando em título. Com certeza eu vou... Eu vou continuar no... No futebol. Vou continuar ajudando... O... O Botafogo. Agora caso... Realmente... A gente... Eu não vê isso aí... Né... Nos próximos... O planejamento do Botafogo... Eu acho que... Eu acho que fica difícil. Muitas pessoas fizeram parte da minha... É... Diretoria... Enfim e tal... Mas... Eu acho que essas pessoas ali... São fundamentais de... Importância. Porque quando você tá jogando... É uma coisa... Né... Quando você não tá jogando... Você acha às vezes... Por mais que você esteja de capitão... Vai ser um pouco meio que... Né... Deixar de las... Mas não. O tratamento foi maior ainda. Entendeu? Você viu... O... Os jogadores... Você vê... O pessoal de apoio... Tipo... Pô capitão... Estamos te esperando... Pô capitão... Estamos te aguardando... Acho que isso realmente... Me colocou bastante pra cima... Sabe? A importância... Você ver o brilho desse... Pô... Estamos esperando você voltar... Então isso... Realmente... Só tenho que agradecer... Todos os torços... Os jogadores de goleiro também... Que pô... Sempre estiveram comigo... Toma aqui... Qualquer treino que você quiser... Toma aqui... Então... Não tem nada que reclamar... Realmente no batuco... Se Deus quiser... Vou estar mais forte ainda... Acho que... Por tudo que eu passei... É... Por tudo que... Que... Minha família passamos... É... Nesses... Nesses dez meses... É... Como eu falei... Eu estou... Estou mais forte... Estou mais esperançoso... Eu não fico olhando... Para as coisas... Do passado... Não fico... Me lamentando... Eu procuro olhar pra frente... Eu procuro olhar... Para as coisas positivas... Para as coisas... Que estão na minha frente... Então... É... Não vejo a hora... De poder voltar... Assim... Com meus companheiros... E... Estar dentro de campo... E... Lutar... Acho que... É isso que eu quero... Eu quero lutar... Eu quero... Eu quero gritar... Até o... Sassar... Fica brincando comigo... Pô, cara... Tô com saudade... Tô com saudade... Ele voltar a jogar... E amou... Por causa que ele joga... Tão bem... E é muito legal... Tô com saudade... Tô com saudade... Tô com saudade...